A Polícia Federal desmantelou uma quadrilha de tráfico internacional de drogas Para mostrar poder, o que o líder fazia? O líder do bando exibia uma coroa de ouro com diamantes Estou te falando, olha só O gosto peculiar de um dos investigados por coroas Deu nome à operação da Polícia Federal Cinco homens foram presos, um está foragido Todos tiveram as contas bancárias bloqueadas Eles fazem parte de uma quadrilha que levava droga De Assunção, a capital do Paraguai Até Ponta Porã, Mato Grosso do Sul Depois, o entorpecente seguia até cidades gaúchas Os policiais conseguiram interceptar 4,5 toneladas de cocaína e maconha Segundo a investigação, a organização criminosa Comprava a droga de um narcotraficante brasileiro Preso no Paraguai desde 2009 A polícia apurou que mesmo de dentro da cadeia Ele coordena o tráfico na região da Tríplice Fronteira Entre Brasil, Paraguai e Argentina Ele recebia cerca de meio milhão de reais A cada carga negociada O dinheiro era para financiar uma vida de luxo Dentro da penitenciária Jarvis Pavão já havia sido condenado no Brasil Por lavagem de dinheiro Mas fugiu para o país vizinho Onde foi detido por tráfico de drogas Três processos para a extradição do criminoso Tramitam no Rio Grande do Sul Tramitam no Rio Grande do Sul